Adriano já buscou, mas não dá pra jogar né, ganhou o Adil, e vem agora Bentinho tá aqui pelo meio, zero para o São Paulo, zero para a Portuguesa Olha o cruzamento, olha o Bentinho, cabeceou, guardou GOOOOOOOL Da Portuguesa no Morumbi, Bentinho Olha a jogada, ó, Adil, clareou E Bentinho guardou, ele tirou o goleirão, zete na bola